O que é isso? 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 Dá oi, dá oi pra câmera que tamo filmando, tamo filmando, dá oi, dá oi também, dá oi, dá oi filha, dá oi que a gente tá filmando. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. É, a gente tá filmando. Fula, leca. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo aí. O que é? Manda tchau aí, tio. Tchau. Manda beijo. 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 Eu tenho uma piada de falar essa aí.